Não tenho dúvidas que o Mundial piorou a minha lesão. Estou triste, as coisas não estão a fluir, não estou a sentir melhoras na minha lesão. Já podia estar bem. Se eu pudesse voltar atrás, eu não ia ao Mundial. A Alemanha foi claramente a melhor time hoje, e eles deveriam ganhar a World Cup. Mas o Messi está pegando ainda um trofé, essa vez para o jogador do torneio. Trouxe legendas e mythologia, existem histórias de grandes duels. Quando dois grandes de uma geração devem se encontrar em batalha. Dois gladiadores em uma arena. Em uma luta para o dia. Em qualquer outro herói, esses dois extraordinários guerreiros não teriam um jogo. Tem um dia em que a história é feita na fabrica de tempo. Um dia em que legendas de futebol são nascidas. Esse dia tem um nome. El Clásico. O Madrid contra o Barcelona é sempre um grande jogo, sempre. Especialmente aqui no Bernabéu. Basicamente, é o melhor lugar no torneio. Cada ano, quando jogamos contra o Barcelona, é sempre o mesmo. E aí? Não sideo, e aí! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A rivalidade, no sentido da palavra, acho que é sempre formada por a imprensa. A relação com o Messi no último ano foi a melhor. Falarem mais de nós, ela me perguntar da minha lesão, como é que eu tenho daquela lesão antiga que eu tive no Mundial, perguntar na família. Olhei para ele, não como um rival, mas sim uma pessoa que faz-me o melhor jogador e eu faço-lhe o melhor jogador. Estamos sempre a, como eu digo, a partir pedra para ver quem é o melhor. Penalte, 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 penalte! Penalte! Vamos! Vamos, Ronaldo! Cristiano Ronaldo, o lançamento. Desde o ponto fatídico que para ele praticamente o é. Apenas ha fallado. E aí vai Cristiano Ronaldo, o campeão de bola! Bate a 1 no Clásico! 16 de Cristiano nesta liga, 5 de penalti para o português. Parece que estão no melhor momento de sua vida. Ronaldo e o Real Madrid, que claramente se estão imponindo neste partido ao Barcelona. O que é que é que ele está ali? Vai dar vergonha, hein? Eu não quero acreditar que é ele. É o mais um. Dá um beijinho um pouco better. Um beijinho, por quê? É o mais um que era que ele quer. E por que tu gostas de jogar a bola? A CIDADE NO BRASIL 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 COSCA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí